Eu comprei o leitão, o Guilherme comprou a cerveja e esse povo tá tudo vindo de mão banano. Pode voltar todo mundo pra trás, meu churrasco cês não entram não. Ah, jura? Ah, jura? Ah, sério, jogador? Essa casa até pra chamar os outros por mó de armoçar tem que ser eu. Esse jeito não aguento não, vixe Maria, sou. Ô, Guilherme, chama Marcanton em casa aberta armoçar que Liana quer arrumar cozinha. Beleza, beleza, beleza. Bom dia, Raíldo, você acordou cedo, né? Já vai buscar o café, buscar o pão pra casa, vai lá o carro e vem de buscar, Raíldo. Quero café! Quero café! Meu Jesus, essas férias de monotólogo não acabam de jeito nenhum, eu não aguento mais, não vejo a hora de voltar pra noite. A gente tava aqui passeando, lá vai ele, lá vai ele passeando, ó. Pô, tá, pelo amor de Deus, volta, sou. Não esquece de mim não, eu tô aqui. Quero que você se foda, então morre, diabo. Vou lá pra convidar o Gério pra ir em Florianópolis ver o Lula, que ele vai tá aí. Ô, Gério, vamo lá ver o Lula em Florianópolis. Ó, pro Gério, nem tá dando bola pra mim, já tá saindo de carro. Volta aqui, Gério. Não me tire de tempo, vixe. Ah, 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 ah